O programa a seguir é livre para todos os públicos. Zoom TV Jornal. Oferecimento Consórcio Canopus. Suas conquistas começam aqui. Toyo Serra. A sua concessionária Toyota na Serra. E SAF, o seu amigo de todas as horas. Depois de um feriadão desses, nós abrimos a semana mostrando os números da pandemia aqui em Nova Friburgo. E tem mais grupo prioritário sendo vacinado. Você vai ver também informações sobre o auxílio emergencial do governo do estado. Lembra? O SuperaRio. Pois é, Alice Vandrofes que vai entrar nessa edição com atualizações sobre esse pagamento importante que vai ajudar muita gente aqui de Nova Friburgo e de todo o estado com toda certeza. E nessa edição nós temos também aquele quadro que eu particularmente gosto muito porque é quando a gente anda por todos os cantinhos de Nova Friburgo. Estamos de olho dessa vez. Foi para que bairro? Será que é o seu? Tem muita sujeira? Muita porcariada aí? Então fique de olho. Você pode chamar a gente também para ir dar uma olhadinha no seu bairro. Você vai ficar sabendo como daqui a pouquinho no Zoom TV Jornal. Hoje, pessoal, é dia 7 de junho, também conhecido como um dia antes do meu aniversário. Hoje, segunda-feira, semana começando. Vamos com tudo que o Zoom TV Jornal já está no ar. Olá, seja muito bem-vindo ao Zoom TV Jornal. Seja muito bem-vinda. Uma ótima semana para todo mundo. Boa noite. Vamos juntos pelos próximos 30 minutinhos com as principais notícias aqui de Nova Friburgo. A gente abre a semana falando de pandemia. Vamos saber como é que tem os números da pandemia, a evolução da Covid-19 aqui em Nova Friburgo. Mas antes, pessoal, vamos falar sobre vacinação. Hoje, mais um grupo de pessoas começou a ser vacinada. E o príncipe, Juan Vitor, foi às ruas, fez uma ronda pela manhã para ver como é que foi o dia de vacinação para essas pessoas que já tiveram a sorte de serem vacinadas. Vamos lá, Juan. Boa noite para você. Pois é, Fernando, mais doses de esperança, como a gente costuma dizer, né? Hoje, aqui em Nova Friburgo, tomaram a primeira dose da vacina as pessoas que têm comorbidade entre 18 e 34 anos de idade e também quem tem alguma deficiência permanente aí a partir dos 18 anos. Quatro pontos principais que foram pontos de vacinação aqui na cidade. a UERJ aqui, da onde a gente fala, a quadra da Imperatriz de Olaria, em Olaria, também o ginásio de Conselheiro Paulino e o ginásio de Cordoeira. Todos esses pontos eles atendem entre as 9 da manhã e as 3 horas da tarde. Isso aconteceu hoje e também amanhã, terça-feira. Um outro recado é que mais dois grupos também vão estar se vacinando contra a Covid-19 até o final dessa semana. Nesta quinta-feira, dia 10, das 9 da manhã até 1 hora da tarde, na Policlínica Silvio Henrique Browne, vai ser a vez das mulheres que deram à luz recentemente e gestantes que tenham alguma comorbidade. Já na sexta-feira, dia 11, das 9 da manhã até as 3 da tarde, os profissionais de saúde cadastrados e profissionais de educação física vão receber a primeira dose na sede da UERJ, no bairro Alagoinha. Bom, pessoal, os pacientes atendidos pelo CAPS aqui de Nova Friburgo também vão ser vacinados essa semana. Atenção aí, terça-feira e quinta-feira. Amanhã e quinta-feira na sede do Centro de Assistência Psicossocial. Então, pacientes do CAPS, fiquem atentos aí para a vacinação. Amanhã e também na quinta-feira no Centro de Assistência Psicossocial. Bom, como de costume, pessoal, o Governo do Estado divulga as bandeiras dos municípios. Vamos botar na tela aí. Nova Friburgo, no final da semana passada, o Governo do Estado já botou aí. Pode botar a tela cheia para o pessoal poder ver bem Friburgo ali, olha. Que está na cor laranja, pessoal. Isso significa que a gente está com 16 pontos, que é considerado, assim, um risco de contágio moderado para a Covid-19. E vale lembrar, gente, que para a volta às aulas presenciais no município, a gente depende dessa métrica aí do Governo do Estado já que nós não temos mais o nosso sistema de bandeiras aqui em Nova Friburgo, tá? Mas, no âmbito geral, o Estado também está em bandeira laranja. Nós estamos, então, com risco moderado. Então, já serve aí de parâmetro também para a gente saber possibilidade de volta às aulas presenciais. Vamos também agora para os números da pandemia atualizados. E interessante, claro, que eu não tenho o conhecimento do Rafael Spinelli, o nosso consultor, que depois de amanhã vai estar aqui, para explicar os números da pandemia. Mas, se a gente parar para pensar que o último boletim enviado pela Prefeitura foi na quarta-feira, então tivemos quinta, sexta, sábado, domingo e hoje, os números da pandemia de hoje, ao meu ver, representam até uma queda em relação à semana passada, mas é óbvio que ao longo da semana o Rafael Spinelli vai detalhar isso para a gente. Vamos ver aí. Olha só. Os leitos de enfermaria do Hospital Municipal Roussertan aparecendo com menos de 50% de ocupação, gente. Olha aí. 31 leitos ocupados dos 63. E os leitos de UTI, como sempre, uma taxa muito alta, mas tem um leito vazio lá no Hospital Municipal Roussertan. Na Unimed, gente, nós estamos com 61,1% de ocupação nos leitos de enfermaria e 100% de ocupação dos leitos de UTI. O Hospital São Lucas, olha só, uma boa taxa de ocupação da enfermaria, apenas 20%, tem 16 leitos liberados de enfermaria no São Lucas e também uma taxa relativa de ocupação na UTI, 40% de ocupação. O Hospital Serrano está com um pouco mais de 16% de ocupação dos leitos de enfermaria e dois leitos liberados de UTI, 80% de ocupação. A taxa média de ocupação dos leitos de UTI aqui na cidade está em 82%. Vamos para esses próximos números agora aí. Esses números que eu falei que, ao meu ver, indicam até uma queda em relação a dias anteriores, principalmente semanas anteriores. chegando a 18.584 casos positivos, são mais 102 confirmados de quarta-feira, que foi o último boletim, para hoje. E chegando aí a 630 óbitos, foram mais 8 confirmados nesses dias aí de quarta-feira até hoje. É claro que são números que a gente quer que zerem, né? A gente sempre fala isso. Mas já são indicadores teoricamente de baixa. Vamos torcer para acabar cada vez mais. E a vacinação é fundamental para isso. Bom, vou chamar a Alice já para conversar com a gente aqui no telão, porque ela vai falar sobre o SuperaRio, gente. Aquele programa muito importante do governo do Estado, né Alice? Boa noite para você. É um auxílio emergencial que surgiu para o governo do Estado, principalmente para as famílias de baixa renda. E Friburgo, com certeza, vai ter gente se beneficiando. E tem pagamento na área já? Fala para a gente, Alice. É, exatamente. Fernando, boa noite para você. Boa noite para você de casa que nos acompanha. A gente inicia aqui essa semana. E antes tarde do que nunca saiu esse pagamento. Já desde os primeiros meses aí do ano, mas precisamente em março, o governo do Estado falava já desse SuperaRio, com uma previsão para começar a pagar a população em abril, mas isso não aconteceu. Porém, agora, aparentemente, saiu aí o tão esperado auxílio emergencial do Estado, o nosso conhecido SuperaRio. A distribuição dos cartões aí aos beneficiários começou já no último sábado na capital, mas para as cidades do interior, essa distribuição vai começar amanhã. E segundo o governo do Estado, essa ação, ela promete aí atender mais de 42 mil famílias do Cade Único, que são, essas famílias, na verdade, são aquelas que recebem até 178 reais, que era uma das regras a ser seguida para receber esse auxílio. O valor dos pagamentos, só para a gente relembrar, eles vão ser de 200 reais, mas eles podem aí receber um aumento para cada filho, chegando até 300 reais, é o máximo que pode chegar esse pagamento, 150 reais para cada filho, caso a pessoa tenha dois, né? Somente o titular do cartão pode retirar, né, o cartão. Então, ele também tem que apresentar na retirada um documento original com foto. A entrega é pessoal, o próprio Estado vai entrar aí por meio de mensagem, em contato com o beneficiário, por SMS. Então, você tem que ficar alerta se você se cadastrou para receber. E nesse SMS vai dizer aí as datas e os locais para receber, né, para quem tiver apto para receber esse auxílio, como fazer para ter contato e receber esse cartão. Além disso, né, também foi lançada pelo Estado uma cartilha virtual, que para quem tiver interesse aí na abertura de uma linha de crédito para micro e pequenas empresas. Todos esses detalhes, né, tudo isso detalhado sobre esses dois assuntos, tanto sobre o SuperaRio quanto sobre essa cartilha, estão lá no nosso portal tvzum.com.br. Então, é só ficar de olho ou qualquer coisa, visitar o nosso site. Olha, você falando aí me fez lembrar um negócio, sabe o quê? É que eu espero que o governo do Estado, que eu não vou esperar que o governo do Estado tenha essa organização, mas que o governo do Estado tenha a organização para não precisar pagar para quem não deve. Estou falando isso por quê? Eu conheço Patricinha, de iPhone, filha de Papai Rico, que odeia o Bolsonaro, mas ganhou auxílio emergencial do governo federal. É, a gente sabe que tem que ter uma fiscalização. E você sabe que o governo federal depois ficou correndo atrás do rabo, né, porque realmente várias pessoas que não precisavam, né. Fala aí, tem que ter uma assertividade nisso aí, né. Exatamente, tem que ter uma fiscalização, porque a gente sabe como realmente foi com o auxílio emergencial no âmbito federal, e a gente espera que no âmbito estadual isso não aconteça, né, Fernando? Fora do ar, eu te falo quem é a Patricinha, de iPhone, filha de Papai Rico, que ganhou auxílio emergencial e odeia o Bolsonaro. Olha a fofoca, gente. Ok, ok. Eu vou limpar o meu veneno. Ah, mas é perto, é perto de mim. Daqui a pouco a gente se fala, Alice. Até já. No próximo bloco, pessoal, a gente vai voltar com a Alice Vandrovski falando de um caso, gente, de um envolvido em roubo de cargas que foi preso aqui em Nova Friburgo. Você vai saber já, já. Aqui no Varejão, você ganha tempo para a sua construção, para a sua reforma, desde o projeto até o acabamento. Aqui tem louças modernas e de muita qualidade. Os pisos são lindos, resistentes e de muita variedade. Tudo para a pronta entrega. Material para pintura em geral e entrega em toda a região. No Varejão da Construção, você encontra qualidade, prazo e ótimos preços. Varejão da Construção. Preço bom. Crer ou não crer? Eis a questão. Essa é uma escolha que cabe apenas a você. A retomada não será fácil, mas quem crê no amanhã sabe que ele já está em construção. Por isso, é hora de voltar a investir em você. Retome os seus planos. Eles pertencem a você e a mais ninguém. Não importa o tamanho da caminhada. Estaremos juntos desde o primeiro passo. Quem crê, realiza. Consórcio Canopus Segurança, bom atendimento e comodidade Muitos anos de trabalho, de conquista e dedicação Todos os dias, o plano sabe está em sua vida A todo momento, o plano sabe só pensa em você Todos os dias, o plano sabe está em sua vida A todo momento, o plano sabe só pensa em você Plano sabe, o seu amigo de todas as horas Estamos de volta. Quero saber, você viajou, passou pela RJ116 nesse feriadão ou ficou em casa quietinho, curtindo a família e se cuidando da pandemia? Bom, a Rota 116, que administra o trecho de concessão Entre Itaboraí e Macuco, passando aqui por Nova Friburgo Divulgou que 118 mil veículos passaram pelas quatro praças de pedágio Desde quarta-feira ao meio-dia, quando eles começaram a contabilizar o fluxo de veículos Até ontem, até ontem não, perdão É, até ontem, até ontem foi dia 7, né? Não, hoje é dia 7 Hoje é dia 7, hoje é dia 7 A Alice está falando aqui, amanhã é meu aniversário dia 8, exatamente Então, de quarta-feira ao meio-dia, até hoje ao meio-dia, foram 118 mil veículos Aconteceram, gente, nove acidentes Com apenas três vítimas que, graças a Deus, sem gravidade, não houve vítima fatal Então, 118 mil veículos passaram Pelas praças de pedágio Eles tinham estimado 100 mil, até que está numa quantidade boa Bom, pessoal Alice, muito obrigado mais uma vez pelo ponto aqui Eu já estou perdido, não sei nem quando é que é o dia do meu aniversário, é amanhã Olha só, gente Como é que está a sua rua aí? Está com muita lixarada? Você está monitorando se o seu vizinho, se a sua vizinha Fica fazendo descarte irregular ali na esquina Em frente à sua casa? Não pode não, viu? Não pode não Hoje nós fomos para mais um bairro Sempre a população chama a gente Nós fomos para mais um bairro E flagramos mais uma porcariada Daquelas, olha De dar gosto Estamos de olho nas brownies dessa vez Vamos ver Lixo, entulho, ratos Você já pensou se a sua rua fosse assim? A rua Santa Luzia, no encontro com a rua Emília Falchetto, no bairro Brownies Está desse jeito E detalhe Há muito tempo O morador disse que a situação, em alguns momentos Fica bem pior do que a registrada pela nossa equipe na tarde desta segunda-feira E que a falta de lixeiras É uma das causas para que a rua fique desse jeito Fomos informados ainda que a prefeitura chega a limpar a área a cada dois meses Porém, não dura uma semana Como se já não bastasse o descarte de lixo irregular O bueiro próximo a essa lixarada toda Está entupido E deixa a rua alagada toda vez que chove Aí fica a reflexão A prefeitura limpa Mas o lixo volta e ele não chega nesse local sozinho É algo a se pensar E nós estamos de olho Exatamente, Marcelo É algo a se pensar Vocês viram que porcariada Que coisa medonha Nojenta Enfim É o que o Marcelo falou ali, gente Nós vimos ali nas imagens Tem armário, né Tem peças ali Não sei que material é aquele Mas aquilo ali não é lixo Da EBMA para recolher Aquilo ali é a responsabilidade de cada um Aí é o que eu falo sempre Aí a prefeitura Que já é insolúvel Na minha opinião aquilo ali é insolúvel Aquilo ali não tem solução Aquilo ali é enxugar gelo Do jeito que está, enxugar gelo Vai vender mais dificuldade ainda para a prefeitura O básico Que é importante que eles façam Eles ficam atrapalhados para fazer Porque a população joga lixo Descarte irregular Nós queremos receber mais Visitas como essas daí Como nós fizemos Nós queremos ir a mais lugares Vamos botar o telefone na tela aí Olha aí Eu vou ter que olhar para o lado aqui Gente, que o meu retorno aqui Eu vou entregar os bastidores aqui Meu retorno aqui é maior Olha aí 97405 1465 Repetindo 97405 1465 Aí consegui fazer O que é que a gente vai fazer nessa tela menorzinha aqui Então liga para cá Manda o WhatsApp para cá Se a sua rua está desse jeito Se você quer denunciar outra coisa Asfalto, iluminação, buraco Capina Liga para cá que a gente vai E cobra da prefeitura Cobramos da prefeitura Que sempre nos atende muito bem Com muito carinho Mas sobre esse assunto especialmente Nós não tivemos resposta Mas também Não tem que ter resposta O que a prefeitura vai fazer? Vai se organizar para ir lá tirar o lixo, né? Não é culpa deles nesse caso Bom A polícia civil, gente Prendeu uma quadrilha Especializada em roubo de carga Estavam fazendo essa bagunça Em três estados E acreditem Um dos criminosos Estava aqui Nova Friburgo Vou chamar a Alice Vandrovski A delegada Alice Vandrovski Investigadora Conta para a gente Isso aí não, né? Ô Alice, conta para a gente Então um deles estava aqui Um deles estava aqui em Friburgo É, na verdade A gente não tem a certeza Da quantidade Mas Friburgo estava nesse meio aí Foi divulgado até mesmo Pelo Estado hoje No site do Estado Saiu aí Essa informação De que de acordo aí Com os policiais civis Da 154DP Na verdade Centésima Aqui em 44ª Delegacia de Polícia De Cordeiro Eles prenderam dois homens E uma mulher Ligados aí A crimes de roubo de carga De acordo ainda Com essas informações da PM Não era somente roubo de carga Também estava envolvida Em sequestro E cárcere privado Além de Associação criminosa Segundo os agentes Os bandidos Eles atuavam aí Nos estados de Rio de Janeiro Espírito Santo E Minas Gerais Esses criminosos Foram encontrados Em São Fidelis Região Norte Do Rio de Janeiro E também E também aqui em Nova Friburgo E após todo Lógico Um trabalho de monitoramento Aí Dos policiais De acordo também Com os agentes Essa ação Já vem sendo Trabalhada Há cerca de Seis meses E ela Cumpre aí Um mandato Mandado de prisão Preventiva Por meio de inquérito Que investiga A atuação Exatamente Desse grupo Em crimes Desses tipos Aí Do qual Eu já falei Bom Os caminhoneiros Eles detalharam Também o tipo De como eram Realizados Esses crimes Os caminhoneiros Eram abordados E mantidos presos E aí eles pegavam Os caminhões O caminhão roubado E esses caminhões Eles eram levados Para Campos dos Goitacazes Também Nessa idade Aí do Norte Fluminense Os presos Eles vão ser Caminhados Ao sistema penitenciário Onde ficarão À disposição Da justiça Isso tudo Segundo informações Que vai soltá-los Daqui a pouquinho Para eles roubarem Mais caminhoneiros E sequestrarem E matarem Eu sou ácido Você sabe Aliás Vamos aproveitar aqui Que agora A gente vai descontrair Com o Roberto Mendes Mandar um abraço Aqui para algumas pessoas Já no meio do jornal Se não depois eu esqueço Você sabe que minha cabeça Está igual uma titiquinha De azeitona Você sabe Eu fui comer um espetinho Sim Fui comer um espetinho O lugar estava vazio Estava tranquilo Parei com o Carol Lá para comer um espetinho Em sexta-feira E aí um senhor Muito bacana Chamado João Bosco Lembrei E guardei o nome Por causa do cantor Falou que assiste a gente Que gosta da gente Prefere a gente Que não suporta Ver a concorrência Aí dá no mesmo horário Ele vem para a gente Então um abraço Para o João Bosco Manda um abraço Para o João Bosco Também que ele sabe de você Que bom Um abraço João Bosco Obrigada pelo carinho Pela atenção A gente tem ouvido isso De vez em quando Fernando E é muito bom Com certeza Dar um ânimo Para a gente No nosso trabalho Que está sempre aí Na correria Hoje em dia está muito difícil Na questão de pandemia A gente não consegue Tirar a nossa cabeça disso Mas é muito bom ouvir Esses elogios Com toda certeza Isso aí E a Valência Camarote Também da imobiliária Também mandou um beijão Para ela Que ela me falou Hoje Que acompanha a gente Que a gente arrasa Isso aí Então tá Um beijo Até já Alice Alice volta no próximo bloco Olha só Vamos agora com o Roberto Mendes Quero saber o seguinte Quer crescer na vida Quer chegar no topo Na boa E permanecer lá Roberto Mendes te ensina Fala aí Roberto Olá Você está por cima Ou por baixo Tem hora que a gente Se sente navegando Em pleno mar revolto Cheio de sobs e dessos Estamos longe Quase sempre longe De obter resultados Que dependam Exclusivamente de nós Isso é fato Mas podemos aprender A nadar E a delejar Aprender sobre ventos E correntes Não as correntes Que nos prendem Nos travam Mas a que nos faz Navegar E longe Impulsionando o barco Da nossa vida E dos nossos negócios Isso nos faz Navegantes E não um náufrago A vida segue melhor Quando a gente Fica mais em cima Do que embaixo Assim O grande desafio É conseguir enxergar As oportunidades Inclusive Reconhecendo aquelas Que são alheios A nossa gerência E não se acomodar Nestas situações Que são transitórias Mas usufruir ao máximo E também ter atenção Aos momentos arriscados Que se aproximam Tanto evitando Como preparando-se Para eles Há muitas circunstâncias Não previstas Que podem ser Ótimas de usufruir E outras Bem ameaçadoras Assim Atenção é a arte Da receita De ficar por cima Mas não é a única A gestão financeira É outro aspecto Imprescindível Da possibilidade De manter-se Mais acima Do que abaixo Não viva Nem conduza Seus negócios Gastando mais Do que ganha Ter recursos Reservados É obrigatório E ele Tanto salva Da escassez Como potencializa As oportunidades É o famoso ditado Dinheiro chama dinheiro Assim Não altere seu padrão de vida Ou da sua empresa Sem que antes Haja um colchão De suporte Ostentar é trágico Para as finanças Outro aspecto Que potencializa O topo É a gestão De objetivos Enxergá-los E aos seus caminhos É parte da receita Para ascender Para onde ir Como chegar Quando ir E quando chegar Questione-se Converse com quem se importa E tenha potencial De avaliar O famoso Vai dar certo Não ajuda É preciso Um vai dar certo Cercado de razões Que ultrapassem O seu otimismo E desejo Otimismo é ótimo Valentia é bacana Mas nada Substitui a estratégia Arquimedes sempre disse Que com uma alavanca Moveria o mundo Assim Não foque na força bruta E no suor apenas Qual a sua alavanca Para te manter acima Pergunte É parte fundamental Para se obter respostas E acredito Que as perguntas São mais importantes Que as respostas Quem pergunta Segue vigilante Atento Preparado Você pode ter respostas Como conhecimento Gestão Oportunidade E capacidade De atrair pessoas Para cooperar Nessa direção Mas acredite Quase sempre Vai precisar de mais O fato é que Vamos subir E descer Algumas vezes na vida E ter mais subidas E mais ganho De altura Que descidas E perdas de elevação É o grande objetivo Isso vai determinar A chamada Linha de tendência E o patamar médio Que você vai alcançar Tenha atenção Preserve recursos Siga no comando Da estratégia Aconselhe-se Com pessoas competentes Questione E mantenha-se firme Tanto na vida pessoal Como para a gestão A receita é próxima Mudam apenas Os ingredientes Assim Diferente do que muitos Dizem É possível ter resultados Desejados em ambos Não é necessário Optar Por apenas Um âmbito Da sua vida Olhe sempre para cima Mas apoie-se Sempre embaixo Ou seja Cabeça nas nuvens E pés no chão Assim seus sonhos Jamais cairão Sobre você Até a próxima semana Fala fácil Roberto Mendes Olha só pessoal No próximo bloco Você vai ter mais informações Sobre o Taque da Praça Está sabendo dessa história? Alice Vandrovski Vai te contar tudinho E o resultado do frisão Na série A2 Do Campeonato Carioca Até já Segurança Bom atendimento E comodidade Muitos anos De trabalho De conquista E dedicação Todos os dias O plano sabe Está em sua vida A todo momento O plano sabe Só pisa em você Todos os dias O plano sabe Está em sua vida A todo momento O plano sabe Só pisa em você Plano sabe O seu amigo De todas as horas Crer ou não crer Eis a questão Essa é uma escolha Que cabe apenas a você A retomada Não será fácil Mas quem crê no amanhã Sabe que ele já está Em construção Por isso É hora de voltar A investir em você Retome os seus planos Eles pertencem a você E a mais ninguém Não importa o tamanho Da caminhada Estaremos juntos Desde o primeiro passo Quem crê Realiza Consórcio Canopus A Estácio está abrindo 5 mil novas vagas No Estácio Tapago Você que pensava Em entrar na faculdade Só em agosto Comece agora Com o primeiro semestre Praticamente de graça Três parcelas De 49 reais Até junho E esse dinheiro Volta todo pra você Inscreva-se agora Da Fel Seriedade É a nossa marca Sua obra merece o melhor Em ferragens Aço Vidros temperados Alumínio Máquinas Ferramentas E muito mais Acesse www.dafel.com.br 2529-3376 2529-3376 Em Corrego Dantas Da Fel Três anos de sucesso Em Nova Friburgo Estamos de volta Pra falar do Friburguense Gente A gente falou Que o Frizão Ia disputar A Série A2 Do Campeonato Carioca Foi até Cabo Frio Pra poder disputar A partida Contra a Cabo Friência Temos algumas fotos Desse jogo O Friburguense Até começou ganhando Com o gol Do Luiz Felipe Mas O Tricolor de Cabo Frio Empatou a partida Com o Abner E virou No último minuto Aos 50 minutinhos Com o Jorginho Então começou Com o pé esquerdo Próximo compromisso Do Frizão É no sábado Aqui em Nova Friburgo Contra o Gonçalense Vamos torcer Pro time do Cadão Poder se recuperar De qualquer forma Amanhã Pessoal Amanhã O Vinícius Gastim Vai estar aqui Com o seu giro local Falando um pouquinho Dos bastidores Dessa partida E o Vinícius Conhece muito do time Mas o que a gente Pode esperar Contra o Gonçalense Certo? Bom A gente fala sempre Da novela Do transporte público Que é uma novela Mas também tem a novela Do TAC da Praça Vocês estão acompanhando Essa história? Pois é Prefeitura tem que tomar Algumas medidas E o Ministério Público E o Ministério Público Federal Está acompanhando Inclusive Chamar a Alice aqui Ministério Público Federal E Prefeitura Se reuniram Para debater Esse assunto Que já é longo Fala para a gente Exatamente É uma novelinha Também que está Há um tempo Aqui na cidade Fernando Tratando Da Praça Getúlio Vargas E foi no último dia 28 de maio A Prefeitura Divulgou Nesses últimos dias Que teve essa reunião O prefeito Johnny Michael Ele teve Com o procurador Da República Aqui do município João Felipe Vila Para tratar Justamente Das ações De preservação E conservação Do conjunto Arquitetônico E paisagístico Da Praça Getúlio Vargas Conforme aí É estabelecido No termo De ajustamento De conduta O TAC Firmado Em 2015 Nesse encontro Que teve No dia 28 O governo municipal Deixou claro Que essa intervenção Não atrapalha As atividades Da cidade No cotidiano E também Sim Vai servir Para recuperar O paisagismo E a arborização Do local No caso Da praça Nesse primeiro Momento Num primeiro Momento É previsto O trabalho Sendo executado Em um terço Da Praça Getúlio Vargas Começando Em uma área A partir Da Praça Demerval Barbosa Moreira A prefeitura Ela reforçou Que diferente Do que está Sendo especulado Por muita gente A praça Não vai ser Destruída Mas sim Resgatada De uma forma Arqueológica Fazendo O seu projeto Original Bom A gente Diz ainda Segundo A prefeitura Segundo Informações Do governo Municipal Que as atividades Terão início Pela poda Dos eucaliptos Que estão mortos Identificados Pelo laudo Da Universidade Federal Rural Do estado Do estado Do Rio De Janeiro Que a gente Sabe Que também Está junto Nessa questão Da praça O FRRJ Eles vão ser Substituídos Segundo a prefeitura Por multas Multas Não Perdão Mudas cultivadas No orto Municipal Que já estão Exatamente sendo Cultivadas Para essa Finalidade O município Ele ainda Propôs Que seja Formada Uma comissão Para acompanhar E fiscalizar Esses trabalhos Desempenhados Na praça E esse grupo Seria formado Segundo a prefeitura Pela sociedade civil Que terá Uma integralidade Dos documentos À disposição Ou seja Todos os documentos Desse TAC Da praça Vão ser abertos À população A gente questionou A prefeitura Se tem alguma data Prevista Para esse início Porque sempre É falado Do que vai ser feito De como Mas nunca tem uma data E a gente Infelizmente Não tem ainda Uma resposta Da prefeitura Se tem Ou não Previsão Para o começo Das atividades Na praça Getúlio Vargas Isso aí Alice Vamos confiar Que a equipe Que cuida disso Na prefeitura É muito competente Eles tem todo o interesse Em ver isso resolvido Logo Assim como Ministério Público Alice Amanhã você volta Para a minha festa? Amanhã eu volto Para a sua festa Fernando Boa noite Tchau Boa noite Até amanhã Claro que não vai ter festa Vamos de previsão Do tempo O Instituto Nacional De Meteorologia Já informou Que há possibilidade De chuva forte Nas próximas horas Aqui no Afriburgo E na região Possibilidade aí De 70% de chuva Com a mínima de 12 Amanhã de manhã A máxima Chegando às 23h A tarde E à noite 15 graus Para soprar velhinha Com frio Certo? Vamos dar tchau? Boa noite pessoal Amanhã Estamos de volta Com mais uma edição Do Zoom TV Jornal Se sair Use máscara Tchau Valeu Do Zoom TV Jornal Oferecimento Consórcio Canopos Suas conquistas Começam aqui Toyo Serra A sua concessionária Toyota na Serra E SAF O seu amigo De todas as horas Tchau E aí Tchau Tchau Obrigado.